Bom, dentro da atuação do Mãe Coruja aqui na região do Pajeú, sou coordenador, meu nome é Wilson, aqui nós temos o restante da equipe que faz a parte local no município, que é a coordenadora de circuito de cultura e a coordenadora local do programa Mãe Coruja, que é a Laísa Sequeira, que na realidade hoje a gente está estreando no município de Santa Terezinha uma nova etapa do programa Mãe Coruja, que é a questão cultural. E dentro da questão cultural, o que a gente tinha decidido e que foi também trabalhado em equipe, foi a questão da gente ver que a cultura do nosso Mãe Coruja vai trabalhar com as mães e com as crianças, para que a gente possa levar cinema também, trabalhando isso com as comunidades. E hoje na realidade foi o primeiro dia aqui na região do Pajeú, onde a gente implantou o Cineminha e que o Cineminha vai ficar na nossa região, tanto nas escolas, como pode ser também em outro centro, como pode ser na praça, como pode ser em qualquer lugar. Trabalhamos, vamos melhorar para que a gente trabalhe uma temática de acordo com a nossa regional, de acordo com as nossas famílias, de acordo com a nossa região aqui do Pajeú, para que a gente possa realmente trabalhar e incentivar cada vez mais a cultura aqui de Pernambuco e principalmente aqui da região do Pajeú. Como é que você vê a cultura aqui do nosso Pajeú, Luiz? Eu acho assim, a cultura nossa regional é forte. A gente sabe que nós temos essa mistura de São José, Itapetim, Itabira, Afogada e Gazeira, onde a poesia reina, onde a poesia realmente é dona de todas as nossas alegrias e também de todas as nossas culturas. E também nós temos a questão do nosso interior, da gente poder na realidade trabalhar o nosso costume e nossos hábitos e fortalecer ele diante da família, diante de eventos como esse, diante de eventos que possam realmente contribuir com toda a família e que na realidade a região do sertão traz essa cultura forte da poesia e que deixa a gente feliz na questão de versos, de prosas, que realmente faz com que a gente aplauda, que a gente sorri, trabalha isso também, né? A poesia muitas vezes trabalha uma piada mais forte, uma piada mais alegre e assim trabalha o humor, que é todo misturado com a questão da nossa poesia, com a questão da nossa cultura. A doutora Renata Campos, pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração, pela humildade dela, o governador Eduardo Campos teve e ela esteve lá. Então essa é de grande importância, certa maneira humilde e a maneira da qual ela criou o Mãe Curu hoje e que hoje está dando bons resultados aí e esperamos que cada vez mais possa fluir esse resultado em todo o estado de Pernambuco para esse pessoal que se encontra carente aqui na nossa região. E ficam suas considerações finais para que a gente possa encerrar aqui. para todos os internautas do Bloco de Defesa que sempre têm pedido para que a gente possa fazer alguma reportagem e enviar para outras cidades, outras capitais. É, isso é importante para a gente e a gente sabe também da sensibilidade que Renata tem, não só ela, mas com o programa do governo que traz para a gente do região do Pajéu. Um programa como esse, onde a gente trabalha na questão da redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna, traz todas as secretarias num conjunto de parceria para que melhore a assistência social, para que melhore a vida do cidadão, para que realmente a gente entenda dos direitos e os deveres que cada cidadão tem com a sociedade e assim possa trabalhar um respeito mútuo. Estamos aqui com o Mãe Curuja em Santa Terezinha, uma equipe muito profissional também que nos dá o orgulho da gente poder coordenar e a gente vê o sucesso do Mãe Curuja hoje na boca de cada uma dessas famílias de Santa Terezinha, que nos dá também a credibilidade de participar de todos os nossos eventos, mostrando aí que na realidade o Mãe Curuja tem a ver com a família de Santa Terezinha, com a família de Pernambuco. Isso a gente tem que agradecer ao governador do Pernambuco, tem que agradecer ao equipe de governo onde trabalha realmente a assistência e a melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.